Não há outro lugar Não há outra pessoa Que eu queira ver Não há outro abraço Não há outro perfume Que eu queira sentir Doce nome Jesus Amável nome Jesus Eu não posso viver sem Ti Doce nome Jesus Amável nome Jesus Eu não posso viver sem Ti Eu não posso não Amor Não há outro lugar Não há outra pessoa Que eu queira ver E não há outro abraço Não há outro perfume Que eu queira sentir Doce nome Jesus Amável nome Jesus Amável nome Jesus Amável nome Jesus Amável nome Jesus Eu não posso não Viver sem ti Eu não posso Não há outro lugar E não há outro lugar Não há outro lugar Não há outro lugar Eu não posso viver sem Ti Eu não posso, eu não posso, eu não posso Viver sem Ti Doce nome, Jesus Amável nome, Jesus Eu não posso, eu não posso viver sem Ti Eu não posso, eu não posso, eu não posso viver sem Ti Eu não posso, eu não posso, eu não posso viver sem Ti Eu não posso, eu não posso viver sem Ti